O outro domingo vai acelerar no 1º de maio enfrentar o San Bernardo. Fechadinho! Balanço! Gol do Mojibirim! Alegria do torcedor, veja aí a cobrança do escanteio do Wagner. E acabou aceitando o Richard por mais um ângulo. Wagner faz a cobrança, a bola vai, o Richard fecha bem embaixo, no cantinho da trave direita. E ganha as redes.